Essa frase aí sua, eu já ouvi de Paulo Nobre, e você que já criticou, né, já elogiou ele. Peraí, peraí, vamos lá, Greg, que eu esqueci. Paulo Nobre, mano, você é louco, mano. Eu até discuti com o Neto na Band. Teve um programa lá? Não, manda um recado pro Neto aí. Não, Neto! Vai cantar, Xuxu! Neto é parceiro, Neto é parceiro. Teve um programa que aí... Orra, mano, eu fui pra Band em 2014, né? A época do Paulo Nobre. Fiquei dois anos e meio lá. Quero voltar, hein? Bom, é, opa, vamos conversar. Então, parece que aqui promove os caras, aliás, mano. Quem sabe? Aí, 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 aí. Ô, 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 ô. O 10%, o 10% é 20%. Ó, ó, ó. Ajuda lá que, né, o 20% eu faço repasse do cachê lá. Aí, então, veja. De verdade, teve um programa que a gente tava falando do Palmeiras, né? E aí, meu, eu defendia o Palmeiras porque eu conheci o Paulo Nobre, tava vendo a gestão que ele tava fazendo e o Bruno Noro, meu professor, cara. Chegou um dia no programa, o Neto falou assim, ó, Bragueto, que tanto você defende o Paulo Nobre, tá pagando você, mano, no, 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 no break. No ar. No break, no break. Ah, no break. Falei, ô, Neto, vai pro espaço, irmão. Quem tá pagando? Mas eu conheço a gestão, mano. Eu tô te falando, o cara, e é verdade, o Paulo Nobre emprestou 92 milhão ou mais pro Palmeiras, juros de meio por cento, velho. Ô, o cara foi palmeirense de verdade, mano. O cara ajudou o Palmeiras, entendeu? Duvido que algum Palmeiras, duvido que nós tivéssemos 100 milhão e emprestava pro Palmeiras meio por cento, que nada, paga dez, entendeu? Então, veja, de verdade, a gente tem aí o Paulo Nobre e uma vez lá no escritório da academia aqui de futebol 1, eu tava lá com o Bruno Oro, com um negócio que eu tava fechando com o Palmeiras e o Paulo Nobre chegou e perguntou pra mim, aliás, essa reunião acabou com o meu segundo casamento, velho, que eu desliguei o telefone de 18 horas, falei, pô, Paulo Nobre, cara importante, né, cheio da grana, reunião vai demorar meia hora, quarenta minutos, ficamos três horas na reunião, eu com o celular desligado. Minha mulher tinha certeza que sexta-feira à noite eu ia ter ido pro motel, velho. Aí, ué, porque eu desliguei, mano, o Paulo Nobre, cara, o cara mais importante, ricaço, velho, presidente do Verdão, mano. Aí o Paulo Nobre chegou pra mim e falou assim, ó, ô Braguento, pode fazer uma pergunta? Falei, ô, presidente, claro que pode. Meu, vocês perseguem o Valdívio? Eu falei, o quê? Eu sou um que sou louco pra dar no meio dele, se eu pudesse, tava carrinho por trás como um juiz. Como assim? Falei, porque ele é chato, meu. E é tal, 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 sem ter a madeira. E é verdade, o Valdívia, na primeira passagem do Valdívia, meu, ele era louco, velho. Chegava pro árbitro, o árbitro, o que passa aí, roda ela, puta, porra tu madre? Falei, cê é louco, gringo, cê é louco. Era assim a conversa, entendeu? E aí, meu, na segunda passagem ele meio que roubou nós, né? Fingiu que jogou, mas na primeira, mano, ele jogou pra caramba. Aí... Inclusive isso tem uma passagem importante com o Valdívia, mas fala. Não, mas daí, daí o Bruno Nório, tava o Bruno Nório e o Paulo Nobre, né? Tava na reunião lá na Academia 1, né? Aí, eu com essa resenha aqui, né, meu? Aí o Bruno Nório... Porque eu falei pro Paulo Nobre, falei a verdade, falei, presidente, a gente persegue mesmo, tem que falar pra ele maneirar, meu, porque a gente persegue mesmo e mete ele pra fora, se ele vacilar. Era mais mesmo igual o Bé Ferreira. Eu, o Valdívia, cinco jogos, tinha sido expulso três, meu, entendeu? E aí o Bruno Nório, o Paulo Nobre ficou surpreso quando eu falei isso, né? Aí o Bruno Nório falou, tá vendo, presidente? Aí eu falo pro senhor, olha aí, olha, tá vendo? Você tá ouvindo aqui um juiz de grande porte, hein? Falei, pô, me senti importante. Você ainda não experimentou o lanche do pó de porco? Lá no Walt's Lab, do ladinho do Allianz Parque, rua Ministro Ferralves, 127, você pode pedir o lanche que chama pó de porco. Delicioso. Tamo junto, rapaziada. Quem comprar, leva dois adesivos do pó de porco pra casa. Valeu.